Recordo com saudade Meus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez Já conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje sofre com saudade Deste amor que se despeça Pra se nascer Posso querer com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi por outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi passando As cantinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Esta lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi por outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Meu coração Meu coração